de janeiro, por lá o nosso correspondente Tiago Souza vai trazer um caso que parou o Brasil. Ô Tiago, eu confesso pra você que quando eu vi ontem nos noticiários nacionais, né, aquela senhora com toda aquela frieza, levando o tio, mas já em óbito pra sacar 17 mil reais, eu fiquei me questionando, rapaz, até onde vai a maldade humana. Tiago, bom dia. Olá, bom dia pra você, bom dia pra todos. É um caso macabro, chamou a atenção nacionalmente, realmente. A Érica de Souza levou o próprio Paulo Braga, de 68 anos, até uma agência bancária localizada em Bangu, na zona oeste do Rio, nessa terça-feira, pra poder realizar ali um empréstimo no valor de 17 mil reais. As imagens mostram o momento em que o idoso estava ali no balcão de atendimento, mas chamou bastante atenção a isso mesmo, ele estava no momento. Nós podemos ver nas imagens que ela tenta segurar a cabeça dele, que balança de um lado pro outro, em um outro, ela também chega a colocar a caneta na mão direita dele, pra fazer ele assinar essa documentação pra solicitar e conseguir esse empréstimo de 17 mil reais. Esse caso chamou a atenção dos clientes dessa agência bancária que não acreditaram nessa situação. Eles logo pegaram os celulares e registraram toda a ação que estão ali, Érica de Souza. E, logo em seguida, claro, acionaram a polícia militar e também o Samu, que constataram o óbito do Paulo Braga, de 68 anos. Essas imagens estão viralizando. A internet choca qualquer um que vê logo essa ação que aconteceu. Ninguém acredita nisso que aconteceu, né? Se não fossem essas imagens registradas pelos funcionários, acho que ninguém iria acreditar. Mas, realmente, esse caso aconteceu nessa área que fica em Bangu, na zona oeste do Rio. Logo ali, a polícia civil, na polícia militar, a Érica para a delegacia, onde ela prestou depoimento. E a defesa disse que ela é inocente e que o caso foi uma fatalidade, que o tio passou mal no momento que chegou na agência bancária. Mas, agora, a polícia civil abriu um inquérito pra investigar esse caso. O relegado que está responsável por essa... Ele falou com a imprensa. Vamos ouvir. Eu acho que ele não está legal, né? Sim. É, ele não está bem, não. Ela vai responder por crime. E nós estamos vendo toda a conduta dela pra ver a adequação típica no qual ela vai entrar. Provavelmente, será estelionato ou até furto mediante fraude. Mas, o principal é a gente continuar a investigação pra identificar demais familiares e saber se, quando esse empréstimo foi realizado, se ele estava vivo, qual a data desse empréstimo. Enfim, nós vamos ter toda uma investigação pra gente elucidar todo o viés dessa conduta totalmente inesperada da Érica, né? Ô, Tiago, eu quero destacar aqui, Tiago, um ponto muito importante, tá? A gente acompanhou ontem, né, pelo Noticiário Nacional, que o delegado Fábio Luiz, ele teve tanta cautela nesse caso, que ele não fez um fechamento imediato do inquérito, porque ele quis consultar o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, porque há muitos crimes aí que possam ser elencados, né? Porque é considerado pelo IML que o corpo já estava em óbito há muitas horas, né? Ou seja, essa mulher, ela fez todo um planejamento numa tentativa de enganar os servidores do banco ali pra poder realizar o saque desse dinheiro. Agora, o que me fica na cabeça, Tiago, e isso eu tenho certeza de que dos milhões de brasileiros, né, rapaz? Como é que tá o valor da vida humana, né, rapaz? O que que vale? Será que vale isso mesmo? É verdade, é verdade. O delegado falou agora pela manhã com a imprensa também, uma coletiva de imprensa aqui no Rio de Janeiro, de que quando o rapaz, né, o Paulo, né, a sobrinha chegou com o tio aqui nesse balcão dentro, depois que a polícia foi, ainda foi constatado que ele estava pelo menos duas horas morto. O corpo dele foi levado pro Instituto Médico Legal de Campo Grande, e claro, né, as imagens de câmeras de segurança, tanto da agência quanto da região, vão ajudar, podem ajudar com as investigações pra saber qual foi a dinâmica ali, se ele chegou morto, se ele passou mal depois. Lembrando também que essa família chegou nessa agência bancária com um motorista de aplicativo, né? E esse motorista de aplicativo, ele será identificado e também irá prestar depoimento. Já a Érica, ela segue na carceragem da delegacia e ela pode ser transferida a qualquer momento para o sistema prisional. Tiago, quero agradecer a você, tá, cumprimentar toda a nossa audiência no Rio de Janeiro, esse estado maravilhoso e belíssimo. Um grande abraço, querido. Agora nós vamos direto à cozinha, porque a Raquel, enfim, vai dar a oportunidade que eu posso experimentar.